Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre arremessadores, por isso vim a caráter com meu bonezinho, camisa dos Yanks, fiz um arremesso que não deu muito certo, como vocês perceberam, quebrei toda a minha casa provavelmente, mas voltamos a falar sobre beisebol. O vídeo anterior foi sobre os jogadores de ataque, sobre as principais estatísticas para um jogador de ataque, hoje vamos falar das principais estatísticas para os arremessadores. Então, se você estava ansioso por esse vídeo, já deixa seu like aqui, manda o vídeo para os seus amigos que também gostam de beisebol, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, que mais? Siga o The Playoffs nas redes sociais, deixa aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre beisebol, e vamos começar enquanto eu arrumo ali a bagunça que eu fiz. A maioria das pessoas que começam a assistir beisebol, talvez não saiba disso, mas os arremessadores são normalmente as grandes estrelas de um jogo de beisebol, apesar de ser mais bonito ver um cara bater um home run e tal, mas se vocês olharem na lista de jogos, vocês sempre vão ver lá cada time colocando qual vai ser o arremessador titular dele naquela partida, porque a definição dos arremessadores é muito importante no jogo. Às vezes você vai enfrentar o mesmo time três vezes e em cada jogo você vai ter um arremessador titular diferente e isso faz total diferença na análise do jogo. Por exemplo, se o cara é canhoto e o outro é destro, já faz diferença porque o ataque adversário tem que se adaptar a isso, sem contar a qualidade de cada arremessador. Então, os arremessadores são fundamentais no jogo de beisebol e por isso que a gente quer explicar para você também as estatísticas, até porque estamos aí às vésperas da World Series e queremos que você entenda melhor sobre essa parte tão importante do jogo. Só lembrando ou explicando para quem é mais novo no assunto, cada time costuma ter cinco arremessadores titulares que se revezam, então num jogo joga um, no outro joga outro e assim por diante, até para ter tempo de descanso para cada um deles. E os times também têm nos seus elencos os relievers, que são os arremessadores, como se fossem as reservas da equipe, mas são reservas importantes que entram durante o jogo e que têm funções específicas. Eles são treinados para jogar uma entrada, para jogar no final das partidas, para segurar uma vantagem. Então, aqui também eu vou separar as estatísticas entre os arremessadores titulares e esses arremessadores de relevo ou relievers. A primeira estatística importante para um arremessador é o ERA, ou ERA, que é a estatística que mede quantas corridas o arremessador permite aos adversários a cada nove entradas. Para fazer esse cálculo, pega aí a calculadora, porque você vai precisar. É uma fórmula não tão difícil, mas exige um pouco de habilidade na calculadora. Eu não tenho tanto, porque eu sou de humanas, mas eu vou tentar ajudar aqui. Basicamente, o ERA pega as corridas merecidas do arremessador, dividido pelo número de entradas que ele faz por jogo, ou uma temporada, e multiplica por nove. Simples, né? Então, por exemplo, se ele tem duas corridas merecidas e jogou seis entradas, você divide dois por seis e multiplica por nove. Vai dar três. Pode pegar sua calculadora, aposto que vai dar isso. Ou seja, ele tem 3.00, ou 3, de ERA. Significa que ele cede três corridas a cada nove entradas. Essa é a lógica. Porque um jogo de beisebol tem nove entradas, então é uma forma de você estimar quanto aquele arremessador é importante, quanto ele reduz a quantidade de pontos sofrida por uma equipe. Eu coloquei três aqui até de propósito, porque três é um número, um divisor de águas dentro de um cálculo do ERA. Três para baixo é bom, muito bom, ótimo, excelente. Acima de três, já começa a ficar mais ou menos. Se passa de quatro, já pode considerar ruim. Então, ele sempre tem que ter menos, porque significa que ele cede menos corridas aos adversários. Agora, pegando o cálculo de uma temporada. Se ele sofre 20 corridas em 80 entradas, você faz 20 dividido por 80, depois multiplica por nove, vai dar 2,25. Pega aí na calculadora, vai dar isso, eu juro. Significa que o ERA dele é de 2,25. Um ERA bom. Então, é basicamente isso. Você não precisa ficar fazendo as contas, tá? Se você entrar num site aí que tem as estatísticas dos jogadores, dos arremessadores, você vai ver tudo calculadinho lá, e vai conseguir ver quais são os melhores jogadores em ERA e que cedem menos corridas. Importante ressaltar também a diferença de corrida para corrida merecida, né? Que eu tô falando aqui em corrida merecida. Os arremessadores, enquanto eles estão em campo, eles podem ceder diversas corridas, mas nem todas são merecidas, ou seja, nem todas são computadas como culpa do arremessador. Então, se ele tem três corridas num jogo e só duas são consideradas culpa dele, só essas duas vão para a conta do ERA. A terceira corrida, não. E assim, corrida merecida é quando a corrida é diretamente por culpa do arremessador no sentido de permitir uma rebatida, permitir um walk, coisas normais de jogo. Agora, quando, por exemplo, acontece uma corrida por erro da defesa, por exemplo, já tem dois eliminados, aí por erro da defesa, um jogador chega na primeira base, um jogador de ataque. Então, tudo que acontecer depois não conta para o ERA desse arremessador, porque se fosse por ele, esse terceiro jogador teria sido eliminado daquela entrada e a entrada acabaria. Só não acabou por um erro da defesa. Então, tudo isso é computado durante um jogo, né? Os juízes determinam isso, mas é importante que você saiba essa diferença entre corrida e corrida merecida. Ó, continua aí com a calculadora, porque agora eu vou falar sobre WHIP, que é essa sigla aqui, W-H-I-P, significa Walks e Heats por Innings Arremessados. Misturei em inglês e português, mas é isso, é o número de walks e de rebatidas válidas que um arremessador permite a cada entrada. Aqui a fórmula é um pouco mais fácil, você soma walks e rebatidas e divide por número de entradas jogadas. Exemplificando, se o cara fez seis entradas no jogo e permitiu cinco rebatidas e um walk, ou seja, seis, né? Somando os dois dá seis. Seis com seis, divide, fica um de WIP, 1.00. Ou seja, ele permite um walk ou rebatida a cada entrada. Essa é a lógica do WIP. E aqui, eu estou citando o 1 aqui como exemplo, porque é o ideal também, né? 1, até 1, ou um pouquinho acima de 1, é bom. Significa que ele não permite muitos jogadores em base durante cada entrada, né? Agora, se o cara tem quase dois de WIP, aí já começa a complicar, porque significa que a cada entrada ele vai permitir pelo menos dois jogadores em base, e dois jogadores em base aumenta o risco de corridas. Por isso que é importante essa estatística também. Bom, e assim como a gente falou no vídeo dos rebatedores, né? Algumas das estatísticas dos rebatedores também você vai encontrar na ficha de estatísticas dos arremessadores, só que pelo lado negativo, né? Então, você vai encontrar lá número de rebatidas, número de walks, o average, né? Que é o aproveitamento do bastão. Mas, nesse caso, dos adversários. Você vai ver lá quantas rebatidas aquele arremessador permite, quantos walks ele permite, quanto de aproveitamentos os rebatedores têm contra aquele arremessador. Vai ver o número de home runs também. Então, tudo isso são números importantes que você também pode ficar de olho. Assim como strikeouts, que eu também falei, né? No outro vídeo. Só que aqui, pelo lado positivo, né? O número de strikeouts é algo importante pro arremessador. Lógico que você pode eliminar os rebatedores adversários de outras maneiras, né? Mas, quando o número de strikeouts é elevado, mostra que aquele arremessador é muito mais difícil de ser vencido, porque o cara não consegue nem rebater contra ele, né? Ele ou passa no vazio, ou ele é enganado, né? Por um arremesso que parece que vai fora e vai dentro. Então, são muito valorizados os jogadores que conseguem strikeouts também, os arremessadores, né? No caso. E aí, fica de olho também nas proporções que aparecem na ficha de estatística, que são as proporções de quantos strikeouts o arremessador consegue a cada nove entradas, que é também uma conta, né? Uma proporção. Quantos walks ele permite a cada nove entradas. E tem uma estatística que eu gosto bastante, que é a proporção de strikes para walks. Então, quantos strikeouts o arremessador consegue a cada walk? É uma proporção interessante, porque muitos strikeouts acontecem ali no limite, né? Quando já tem a contagem cheia, que a gente chama, né? Três bolas e dois strikes. Então, ele está a um arremesso ali ou de um walk ou de um strikeout. É importante para saber o quanto ele tem esse controle, né? Ele consegue mais strikeouts do que walks, né? Então, fica de olho em tudo isso. Tudo isso é importante. E uma estatística que eu deixei por último, mas talvez vocês vejam mais cedo, né? Na hora de analisar uma ficha de um arremessador, é o número de vitórias e derrotas. Só que assim, vitórias e derrotas é uma estatística que, para mim, pelo menos, é bastante superestimada no beisebol. Acho que já foi mais, hoje é menos. Porque ela determina, basicamente, quando um arremessador foi o responsável por uma vitória ou quando foi o responsável por uma derrota. Só que não tem como medir isso, né? Ele, por exemplo, se o cara for muito bem num jogo e permitir só uma corrida do adversário, mas o ataque dele não fizer nada, ele perde o jogo por 1x0. Então, não teve culpa, né? E permitir uma corrida depois de 6, 7 entradas é um número ok, né? Então, é uma estatística um pouco superestimada, mas assim, vale dizer, né? Como funciona. A vitória só é computada, né? Para o arremessador titular quando ele joga pelo menos 5 entradas. Então, já parte desse princípio. Se for menos de 5 entradas, não importa o que aconteça no jogo, ele não é acreditado com a vitória. Mas pode ser acreditado com a derrota se o time estiver perdendo quando ele sair do jogo e continuar perdendo até o final do jogo. Então, se ele jogar 5 entradas, pelo menos 5, né? E quando ele sair do jogo e o time estiver vencendo e continuar vencendo até o final da partida, é computada uma vitória para ele. Então, quando você ver essa estatística do arremessador, vitórias e derrotas significa isso, né? Quantas vitórias ele foi creditado, ou seja, quantas vitórias foram acreditadas àquele arremessador como um dos principais responsáveis, né? Pela vitória. Mas não é tão relevante assim, na minha opinião. Tanto o exemplo que eu dei agora há pouco pode ser o contrário, né? Um arremessador que permite 6 corridas em 5 entradas. Só que o time dele fez 7 e ganhou o jogo por 7x6, não quer dizer que aquele arremessador é bom, porque ele está permitindo muitas corridas no jogo também. A maioria dessas estatísticas são mais importantes para os arremessadores titulares, principalmente essa de vitórias e derrotas. Mas agora eu vou falar um pouquinho dos arremessadores de relevo, né? Que eu citei no começo do vídeo, os relievers, que são esses reservas que entram durante o jogo, mas que são fundamentais também. Eles também são computados com vitórias e derrotas, né? Porque às vezes eles entram no decorrer de um jogo, por exemplo, se o jogo estiver empatado, eu entro e eu sofro uma corrida e o meu time perde por causa dessa corrida, eu fico com a derrota. E pode acontecer o contrário. Se eu entrar, né? Não sofrer corrida e na entrada seguinte o meu time desempata o jogo, eu fico com a vitória. Mas é uma estatística que se para os arremessadores já é super estimada, para os relievers, então, mais ainda. Então vamos focar em outras estatísticas aqui. Por exemplo, o ERA, o IPE, são estatísticas também importantes aqui para os relievers. Sempre, quanto menos, melhor. E, na verdade, até eles costumam ser mais valorizados se tem ainda menos de ERA, menos de IPE que os arremessadores titulares. Porque eles jogam menos, eles entram em situações específicas de jogo. Então eles precisam ter boas estatísticas, eles precisam entrar durante o jogo e o técnico saber que pode confiar neles para não permitir corridas numa única entrada. A função mais importante entre os relievers é a função de closer, ou fechador, que é o arremessador que costuma entrar na nona entrada, ou seja, na última entrada de jogo, para segurar uma vitória. Por isso que tem uma estatística chamada save, que significa salvar o jogo, ou garantir a vitória de fato. O save, ele é computado quando o arremessador tem que segurar uma vantagem de até 3 corridas, de 1 a 3. Está ganhando de 3 a 2, de 4 a 2, 3 a 0, basicamente é isso. Tem também outros tipos de save quando o cara joga mais de uma entrada, mas termina o jogo, ou se ele faz as últimas 3 entradas da partida, independente da diferença do placar, mas outro dia eu explico isso melhor. O importante é saber que o save é isso, é você segurar uma vantagem, quase sempre essa vantagem que eu falei, de 3 corridas, é o principal de um jogo de beijo. Vou segurar essa vantagem de 3 corridas. Para isso que servem os closers, você tem que ficar muito ligado nessa estatística e também na estatística de plom save, que significa quando esse closer entra e espalha a farofa, como a gente costuma brincar, ou seja, ele atrapalha todo o time e cede um empate, cede uma virada. Por isso que é um blow save, ele está jogando fora a oportunidade de salvar um jogo. E essa posição de closer é muito valorizada por causa disso, porque se o arremessador titular carrega o piano durante o jogo todo para garantir a vitória, é o closer que termina com essa vitória. Se ele não consegue concluir esse trabalho, põe tudo a perder. Por isso que são poucos até jogadores hoje em dia na Major League Baseball que conseguem se manter como closers de uma mesma equipe por muitos anos. Porque qualquer erro, qualquer sequência de erro já faz com que eles percam essa posição. E outra estatística que você vai ver de vez em quando entre os relievers é a de Holtz, que é para quem não é closer. Os relievers que entram durante o jogo, durante uma vitória e conseguem segurar o placar por uma entrada, mas aí tem que ser na sétima entrada, na oitava. Não conta nesse caso a nona entrada. Acho que é isso. Passei aqui as principais estatísticas para os arremessadores. Comece a ficar de olho nisso, nessas siglas, pega a calculadora, acompanha os números quando você estiver vendo um jogo para saber se aquele arremessador é bom ou não. E assim vai ficar muito mais fácil você entender o jogo de baseball. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Diz aqui nos comentários também que gostou, se tem alguma dúvida, se quer assistir outros vídeos de baseball aqui no The Playoffs, quais temas você gostaria de assistir por aqui. E não se esquece também de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, seguir o The Playoffs nas redes sociais no arroba ThePlayoffsBR e, claro, temos o site também, somos o portal dos esportes americanos, acesse theplayoffs.com.br barra MLB para acompanhar mais conteúdos sobre a Major League Baseball e sobre a World Series que vai começar agora. Gente, até a próxima e em breve muito mais baseball aqui no YouTube. E aí